Com três dias do nada, ficar fazendo vozes noas no espelho É diferente, mas o dia tem O que você faz quando ninguém te fez fazendo? Ou o que você iria fazer se ninguém pudesse te fazer? O que você faz quando ninguém te fez fazendo? Ou o que você iria fazer se ninguém pudesse? Gabriel é namorado se de velho escuro E o seu pai acha tudo o que ele faz errado E sem futuro, é complicado, mas o dia tem Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando, beijar meninos só pra não cair numa rotina Parece extraio, mas o dia tem O que você faz quando ninguém te fez fazendo? Ou o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém te fez fazendo? Ou o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? Fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse ver O que você faz para mim se ninguém pudesse ver Fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse ver Fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse ver